Por acaso nunca tinha pensado nisso, dessa comparação com outros artistas, com Wu-Tang, por causa de terem feito discos duplos, mas não, não foi feito com esse intuito. Eu sempre fiz discos com muitas músicas, com 20 e tal faixas, apesar de atualmente a tendência não seja essa, parece que a tendência agora disto, que um disco não tem que ter mais de 10, 11, 12 ou 13 faixas, não sei porquê, não concordo. Quando dizem isso, quando dizem como música, se tem que passar na rádio não pode ter mais de 3 minutos. Ou seja, estão-te a dar um guião e isso não tem nada a ver. É como os artistas que supostamente hoje em dia a tendência é fazer singles e não fazer discos, não concordo. Um artista que faz só singles é um artista que só quer fazer marketing. É a minha opinião, pronto, opiniões todas têm. Fazer um disco, construir um livro, eu não vou lançar um capítulo, eu vou fazer um livro. Vou lançar uma obra física para que tu guardes para sempre. Esse foi o objetivo no Caixa de Pandora. Eu já não lançava um disco há 13 anos, tinha muito para dizer, tinha muitas músicas para fazer. E como eu disse anteriormente, eu podia ter feito um disco com 4 CDs, perfeitamente. Mas não, fiz um disco duplo porque tinha aquelas músicas todas para lançar. e ao longo do processo comecei a ver uma dualidade, uma dualidade entre na escrita, uma dualidade de sonoridades, que eu sempre fui muito eclético a nível de estilo. Tanto gostei de fazer músicas mais obscuras como músicas mais poéticas ou mais coloridas. tem a ver com a pessoa que eu sou. E sou do signo balança. Ou seja, essa dualidade de ambientes está muito presente no disco. Não é que tenha sido planeado, propositado, mas aconteceu. Por isso é que separar as músicas para o CD1 e para o CD2 foi difícil. Porquê? Porque eu podia muito bem juntá-las aleatoriamente, que fazia tudo sentido na mesma. Mas não, acabou por ficar um lado mais negro, um lado mais luminoso. Mas não é algo que tenha sido propositado. A simbologia tem mesmo a ver com o meu signo, o facto de ser balança. Mas quando fiz o alinhamento do disco, fiquei com a curiosidade de saber, depois do disco sair, será que as pessoas realmente vão notar essa separação de ambientes? E será que realmente há pessoas que se vão identificar mais que o disco 2 ou mais que o disco 1? E se realmente vão distingui-los ou compará-los? Tem sido surpreendente o feedback que eu tenho recebido do Caixa de Pandora porque tenho recebido mensagens de pessoas que eu sinceramente pensei que já tinham desaparecido. E eu vejo agora duas gerações de fãs, de seguidores, que realmente vivem a música que eu faço de uma forma tão real, tão apaixonada. E isso surpreendeu-me imenso. E ver não só aqueles seguidores antigos, como a nova geração, pescar os trabalhos mais antigos e a dissecar as rimas e a tentar perceber tudo e a encontrar uma ligação entre os discos e uma ligação entre o Informação ao Núcleo, o Sintonizio, o Caixa de Pandora ou o Inspector Morbide Instrumentais, encontrar uma ligação nisso tudo e estudar a pessoa que eu sou. E esse é o tipo de mensagens que eu tenho recebido. E eu acho isso incrível em pleno século 21, onde eu pensei que as pessoas estão tão comidas do cérebro pelas redes sociais, tão ocupadas a tentar mostrar a alguém que não são, que eu realmente pensava que as pessoas já não paravam, conseguiam parar 5 minutos sentados num sofá a ouvir música, ouvir as sílabas, percebes, a perceber música. E realmente há pessoas que sentem a música de uma forma verdadeira e eu acho isso incrível.